3 rapazes foram presos após fugirem de abordagem policial e trocarem tiros com a polícia militar no final da noite desta terça-feira. De acordo com a polícia militar, a situação foi registrada por volta de 11h30 da noite na avenida Sinclair Sambate, no conjunto Sanenji 3. Uma equipe que estava em uma viatura policial tentou abordar alguns indivíduos nesse veículo Hyundai i30, que tinha queixa de furto na cidade de Paranavaí, mas o carro conseguiu fugir do local durante acompanhamento tático. Na sequência, policiais da ROCAM em Rádio Patrulha tentaram nova abordagem e houve uma nova fuga, na qual um dos ocupantes atirou contra os policiais que revidaram com tiros contra os suspeitos. O carro embrenhou-se em um matagal e três pessoas foram presas e o que estava armado conseguiu escapar do cerco policial. A nossa equipe de reportagem, que estava alerta na ocorrência, conseguiu registrar o flagrante no momento em que os policiais militares localizam os bandidos escondidos no meio das bananeiras. Você vai ver agora o momento da abordagem da polícia. Após serem detidos, os suspeitos falaram com a imprensa. O oficial CPU subtenente Teixeira falou sobre a prisão desses elementos suspeitos. de praticarem assaltos. Segundo informações dos primeiros policiais que tentaram fazer a abordagem deles lá, dois elementos, na tentativa de fuga lá, parece que teriam revidado, efetuado disparo de tiro contra os policiais. Graças a Deus, nenhum policial foi ferido, né? Não, não, não. Os policiais muito bem treinados, conseguimos lograr isso nessa abordagem. Escreviu! 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 É isso que está? Não, é isso que está acontecendo aí. Sim. Escreviu! Escreviu! É isso que não acontece. Mesma esposa? E aí Vamos largar só isso aqui não Se inscreva no canal.